Olá a todos e a todas, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Nós estamos conversando um pouco sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O capítulo 25 é o Buscais e Achareis e é um capítulo que fala de como podemos, como filhos de Deus, buscar e termos as respostas, termos o que nós pedimos ao nosso Pai, seja através de oração, através de pensamento ou através da busca. Então é importante também que nós busquemos, Jesus sempre falava da busca, essa busca incessante que nós temos e que sem dúvida nenhuma busca, nenhuma ação, nenhum pedido fica sem uma resposta. Então hoje nós vamos continuar esse capítulo, tentando trazer algumas nuances desse capítulo, trazer algumas reflexões. E hoje nós vamos começar a falar, ontem nós falávamos, que para recebermos as dádivas de Deus, antes de tudo, temos que estar na mesma sintonia, na mesma vibração do Pai, no mesmo entendimento, receber esse amor. E para recebermos esse amor, nós temos que, em primeiro lugar, doar, expandir esse amor a todas as criaturas encarnadas na Terra. Essa pergunta parece simples, falar, poxa, o que eu quero buscar são tantas coisas, realmente, mas o que em essência você quer buscar e encontrar? Se hoje aparecesse um espírito de alto envergador espiritual na sua frente e falasse o que você quer buscar e receber agora, o que você pediria? Nós já paramos para pensar nisso? Essa pergunta, como eu disse, parece simples e às vezes pode ter uma resposta até simples, às vezes você quer uma coisa até simples, mas são incontáveis as pessoas que não sabem o que querem buscar ou o que busca. Sente às vezes, às vezes, você quer saber. Sente às vezes necessidade de algo, por vezes que não sabe o que é. Alguns, no meio espírita, no meio espiritualista, que acreditam na reencarnação, falam, ah, é saudades do plano espiritual. Mas eu posso dizer que na maioria das vezes, em mais de 98%, não é isso, não é saudades do plano espiritual. por algumas observações que nós vamos fazer aqui. Primeiro, que não são todos os encarnados que lembram da sua estadia no plano espiritual com tanta consciência assim. A gente recorda dessa estadia no plano espiritual mais de maneira inconsciente quando nós desdobramos no sono e nós vamos falar em umas próximas reflexões do sono e dos sonhos pela visão espírita. E sim, tem médiums conscientes que às vezes lembram de algumas cenas, de alguns flashes do plano espiritual, mas é raro. Então essa saudade do plano espiritual ser atribuída a uma angústia que nós sentimos diariamente ou quando a gente está sozinho, que a gente sente uma saudade, não sei o que é, estou sentindo uma saudade, uma falta, por vezes não é saudade do plano espiritual, às vezes é algo mal resolvido na nossa atual encarnação, algo que nós fomos deixando passar, que nós não resolvemos, que nós não digerimos e que vai virando um nó no nosso campo psíquico de energia e a gente vai atribuindo isso às vezes à saudade do plano espiritual e que não é. Nós temos que entender que às vezes são situações que nós não resolvemos aqui, como eu disse. então nós temos que também tentar buscar a solução para essas questões que às vezes a gente não entende conscientemente. E aí eu sempre foco numa ajuda, tanto espiritual como material, através de psicólogos, através de uma consulta, numa casa, pelas mediúnicas, pelas desobsessões, enfim. Nós devemos também entender que nem sempre é algo espiritual essa saudade, essa angústia. Então muitas pessoas que estão encarnadas se ocupam com tantas funções, nós nos ocupamos, a gente tem trabalho, a gente às vezes estuda, às vezes tem os compromissos nos centros espíritas ou em outros núcleos religiosos que vocês fazem parte, às vezes tem filhos, tem uma mãe doente, tem animal de estimação e aí você tira um tempo para se divertir e nesse turbilhão de coisas que nós fazemos a cada dia, nós nos esquecemos de nos autoanalisar, de ver essas questões. E aí quando geralmente a gente vai deitar ou quando a gente fica em silêncio por 5, 10 minutos, aí vem essa angústia, vem às vezes essa ansiedade e a gente não sabe o que é, saudade de que, angústia de que, às vezes você não sabe denominar isso, nominar ou denominar isso. E aí são perguntas que a gente tem que nos fazer. Será que eu estou no caminho certo para buscar? Será que eu estou fazendo as escolhas certas para buscar o que eu quero? Eu estou me dedicando e vivenciando o que eu quero buscar? Repito, será que nós estamos nos dedicando e vivenciando o que nós queremos buscar? Porque isso é muito importante. A Joana de Ângeles fala, tudo o que nós queremos é desenhado antes no nosso pensamento, na nossa vibração da intenção. Tudo, tudo o que tem hoje no planeta Terra, de matéria e também no plano espiritual é desenhado antes na memória, na vontade de alguém. Será que nós estamos plasmando, desenhando isso de maneira correta, constante? Será que nós estamos sabendo invocar, pedir? E aí, como que nós vamos identificar o que queremos buscar, se nós estamos também numa era planetária, que as coisas se modificam quase que diariamente? Os fatos se modificam com uma rapidez. Temos outras tantas necessidades e a cada dia parece que vai aumentando mais essas necessidades. E muitos de vocês que estão ouvindo essa reflexão agora, pode estar achando que eu estou falando de coisas materiais. Mas não, não é bem de coisas materiais que eu estou falando. Claro que também as coisas materiais vão se modificando. Hoje você tem a necessidade de um material eletrônico ou de alguma coisa que você tem necessidade, amanhã você tem de duas, porque a sociedade capitalista a cada dia, a cada mês, traz coisas novas, modifica os aparelhos eletrônicos e sim, nós queremos coisas materiais. Mas também no campo psíquico, a cada dia, as situações, as necessidades vão se modificando tão rapidamente que a gente vai buscando mais coisas. Parece que nós temos que ter mais coisas para ter essa consciência, essa paz tranquila. As coisas materiais, essas estruturas, essas situações que acontecem ao nosso redor, modificam a nossa estrutura psíquica. Modificam, alteram, é como uma bomba, como uma arma nas nossas percepções psíquicas. Então, quanto mais conteúdo externo eu tenho, às vezes mais pressão, quanto mais conteúdo externo, mais pressão externa, mais informações, mais notícias, eu preciso gastar um tanto mais de energia psíquica grande para digerir, para interpretar esses recursos. E aí, nesse momento que nós também deixamos para lá esse nosso olhar espiritual. A gente não está tendo esse momento de ter essa digestão psíquica espiritual, esse momento de ficarmos sozinhos, de fazermos uma prece, de colocarmos uma música, de lermos uma passagem do Evangelho, de orar, de atentar, de fazer o que Santo Agostinho nos ensinou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, antes de deitar ou em um momento do dia, revisar ali durante a semana o que você fez, que não foi tão legal assim, que você pode mudar, o que você fez de legal e ainda pode melhorar. Aquela situação que ocorreu na família, no ambiente de trabalho, que você não faria de novo, aquele perdão que você não deu. Então, com tantas informações externas, com tanta tecnologia, com tanto barulho, com tantas outras coisas, você acaba se perdendo e às vezes não tem esse momento de olhar para o ser interno. Nesse momento que eu gravo essa reflexão aqui, está passando na minha rua ônibus, carro, as crianças estão voltando da escola, os vizinhos estão conversando, eu poderia muito bem me dispersar e perder a reflexão aqui do que eu estou falando. Porém, eu estou tentando focar ao máximo, mas eu não deixo de ouvir as outras coisas. E as questões espirituais são assim, né? A meditação que tantos budistas falam é assim, não é no primeiro momento não deixar de pensar em nada. É filtrar, é controlar o que você vai pensar. E aí, nós estamos controlando, nós estamos filtrando o que nós queremos buscar, tanto na vida espiritual, como também na vida material, porque é um erro dizer que nós não vivemos no mundo material, nós vivemos e nós temos necessidade das coisas materiais. Para essa reflexão chegar até você, eu preciso de um celular, eu preciso de uma internet instalada, por vezes eu preciso de alguns outros materiais, enfim. Nós precisamos ainda do material para nós exercermos o espiritual, porque nós não estamos desencarnados. Então, o que realmente eu quero buscar, tanto materialmente como espiritualmente, para mim, para minha família, para os meus amigos, para o planeta, para a cidade, para o bairro que eu vivo, para a instituição espírita que eu trabalho, o que eu quero buscar, o que eu quero melhorar, o que eu não consigo melhorar agora, mas eu já consigo diminuir alguns problemas e ir contornando. Então, é essa a reflexão de hoje. Deus sempre nos auxilia e nós precisamos desse espaço mental para ouvi-lo, para recebê-lo, para compreender esse amor. Se não, nós vamos passando de etapa em etapa automaticamente. Às vezes as pessoas chegam lá 40, 50, 60, 70 anos e falam, Poxa, minha vida passou num sopro, num susto, foi no automático, sabe? Quando a gente vai deixando no automático, a gente não reflexiona, não tenta mudar, fica com medo da transformação. Então, vamos nos atentar para quem somos em essência. Vamos focar, vamos nos escutar, ouvir o nosso inconsciente, a nossa consciência, ouvir os amigos espirituais que nos intuem, através da inspiração e através de outras pessoas. Vamos ficar atentos. Eu vou parando por aqui, reflexionando novamente. O que você, o que eu, o que nós realmente queremos buscar? Será que nós sabemos? Então, o primeiro passo é isso. Do buscais e achareis é saber o que realmente eu quero buscar. Deus os abençoe mais uma vez pela paciência em me escutar. Até a próxima reflexão.